DANGAROMPA Hey, sejam bem-vindos! A DANGAROMPA 2 GOODBYE SPARE Ou Adeus Academia do Desespero A sério que eu tenho certeza absoluta que todos vocês queriam Há muito tempo, finalmente chegou E eu não poderia estar mais contente por trazê-la pra vocês Porque vocês não leram errado, o jogo está totalmente em português E eu tenho muito que agradecer a equipe Cable Projects Que liberou o download com um pouco de antecedência pra mim Pra eu poder fazer essa série Ele ainda não está totalmente disponível ao público Mas eu tenho muito a agradecer a essa equipe Que foi responsável pela tradução de DANGAROMPA 2 Eu nem acredito nisso, isso vai poupar tanto Mas tanto do meu trabalho pra poder traduzir esse jogo E eu nem acredito que nós estamos começando finalmente essa série Eu tô tão ansioso Eu vou colocar o áudio em inglês, eu sei que vai ter gente me matando por causa disso Mas enfim, eu aceito muito Ahm... É... Vocês estão prontos Mas vamos nessa Ai meu Deus, eu nem acredito que... Ei Você me ouve? Você me ouve? Você está bem? Você parece muito fora disso Para ser honesto, eu também... Não, todo mundo ainda se sente o mesmo Desde que nós, de repente, nos colocamos nessa situação estranha Ei... Você está ouvindo? Ok, o jogo começou... Rápido demais, eu acho... Ahm... Eu não entendo Por que eu... Estou aqui? Ahm... O que aconteceu? Primeiro... Eu deveria tentar me lembrar Eu comecei a pensar Eu comecei a pensar Desembaraçando os nós que haviam se formado em minha mente Pense, pense, pense Muito mais pense do que eu disse, mas Ao reunir minhas memórias espessas Comece a lembrar do que realmente aconteceu Isso mesmo Eu... Eu... O meu computador não Não, ele está ligado What the fuck? Ahm... Ok, eu acho que eu posso fazer a introdução aqui de novo Não? What the hell? Ahm... Interessante, eu acho Esse dia Não foi um dia típico pra mim Foi um dia Mais significante do que qualquer outro Ahm... E quando esse dia finalmente chegou Eu senti orgulho de uma maneira Que não dava pra colocar em palavras Me senti como Se eu fizesse parte de algo maior Que minha própria existência Isso faz algum sentido É, eu acho que não Enfim É só um jogo japonês Não tem que fazer sentido Na verdade Era exatamente como se parecia Eu estava realmente em um sonho What the fuck? Ei! Ué! Ei! Você não lê o jornal! Ei! Essa escola não... Academia... Pfff... 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 Hoh... 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 Crianças que amam jogar futebol Irão se unir aos times De alta reputação E desde que eu era criança Me sentia da mesma maneira Sobre a academia P... Hoh... 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 Droga Eu vou ter que me acostumar Mas, gente What the fuck? Isso... Isso se passa no passado Hoh... 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 Para inspirar esperança. Assim, modelando o futuro. E matando pessoas. Sempre que se menciona a Hope Speak Academy, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga... Se chegar até aqui e conseguir se formar, você será próspero para toda a vida. Isso tá muito igual ao primeiro jogo. WTF, cara, o que tá acontecendo? E para que você saiba, isso não é uma piada ou um exagero. Muitos dos líderes atuais de várias indústrias são, na verdade, ex-alunos dessa escola. Bem, isso é o básico sobre a Hope Speak. Como dizem, é literalmente a Academia da Esperança. Existem dois critérios que você deve atender para entrar nessa escola. Um, você deve ser um aluno do ensino médio. Dois, você deve ser o melhor no que faz. Ao contrário de outras escolas, não há prova de admissão nessa academia. A única maneira de entrar é ser a escola de escolher você. É assim que funciona na Hope Speak Academy. Então, por causa dos talentos daqueles que são escolhidos, os alunos da Hope Speak Academy são conhecidos como super colegiais. Mesmo finalmente chegando à academia... A Hope Speak Academy é a escola que desejei mais do que qualquer outra coisa. A verdade é... As minhas circunstâncias são um pouco diferentes das dos meus colegas. Bem, acho que eu posso deixar isso de lado por enquanto. Você descobrirá em breve. E não é nada que se vale a pena falar, eu acho. De qualquer forma, acho que eu deveria me apresentar primeiro. Ok, quem é você? É tão especial que eu tenho que me apresentar e as formalidades são sempre um pouco assustadoras. Bem, isso é o que é esperado. Talvez seja assim que eu deveria pensar sobre isso. Meu nome é Hajime Hinata. Há apenas uma razão por que eu vim para a Hope Speak Academy. Porque eu admiro a Hope Speak Academy. Para mim, atender a Hope Speak Academy é como ser um celebrião ou um super herói. In fact, instead of calling it admiration, it's more like it's always been a dream of mine. That's why, to feel like a member of society, to become someone I can be proud of, I always wanted to... What the fuck? Você... Só são cinco minutos de gameplay e já começou isso? Por essa única razão, eu sempre... Por apenas essa razão, eu sempre... Sempre, 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 sempre... What the fuck? Meu Deus, já começou. Até agora... Evitei admitir o quão doloroso é para alguém normal como eu. Por isso... Esperança... Não, cara... Por isso... Posso ter admirado esse talento individualmente... Mas eu finalmente... Sempre tentei o meu melhor... Se tornou... What the fuck? O que que tá acontecendo aqui? Hã? O... O que é isso? Não pergunta a mim, cara. Você aqui... Oh, meu Deus do céu. É uma... Porta. É uma... Porta. Mesmo assim... Preciso... Preciso me apressar. Porque preciso... Entrar nesta sala de aula. Cara, eu juro. Se isso fosse uma sala de aula... E essa fosse a porta dela... Eu já estaria do outro lado do corredor... Preciso... Ou melhor, preciso... Porque... Preciso... Não... Eu deveria... Me apressar... Ai, meu Deus... Não... Não, 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 não... Não... Sai nesta porta! Volta! Rápido! Era dar tempo de... Chegar atrasado... Pfff... What the fuck? Meu Deus... Aquele é o... Me desculpa... Os meus olhos só ficaram apontados... Para uma pessoa por um momento... Ah... Esses são os alunos... É, só parem ser, né? Eles são... Eles parecem otakos... Cara... Aquele é o Biakuya? Ah... 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 What the fuck? Who does there? Ah! Are you feeling alright? You look quite pale... Hey... Could you be... You're so a freshman at this school, right? Uh... Then... You're all... See for your self We're all freshman too Esse pessoal... Todos são... Cosplayers em um evento de anime, os calores que foram aceitos na Hopespeak Academy, os super colegiais. Reunidos? Como assim reunidos? Meu Deus do céu, eu ainda não acredito! Biáquia, esse é você! Meu Deus, isso não é possível, cara. Deixa eu preparar minha voz biáquia. Por que você simplesmente não entra logo? Ah, sim, claro! Espera, por que eu estou sendo tão educado? Sei que eles são chamados super colegiais, mas ainda são estudantes do ensino médio como eu. Isso mesmo, primeiras impressões são cruciais num momento como esse. Preciso ser mais confiante! Preciso esconder o meu nervosismo dos outros, fazendo o possível pra manter a calma. Entrei, fechei a porta e sentei em uma cadeira vazia na parte de trás da sala. Enquanto todos ficavam de pé me olhando. What the fuck? De qualquer forma... O que aconteceu antes? Queria estar aqui, então a porta da sala de aula apareceu bem na minha frente. Como se veio para saciar a minha vontade? Mas... Como foi que eu cheguei nesse lugar? Eu não me lembro. Algo está... Estranho aqui. Hum... Com licença... O que foi? Por que estamos reunidos nessa sala de aula? Ninguém disse nada sobre vir aqui, então... Isso é uma cerimônia de entrada ou algo assim? Na verdade, estávamos prestes a discutir sobre esse assunto. Discutir? Bem, já que você é o último aluno que iria chegar... Vamos começar com a discussão. Ah, o quê? Já são todas? Como você sabe? Existem apenas 16 carteiras nessa sala de aula. E esse cara é o 16º estudante. É óbvio. Se você tivesse se preocupado em pensar sobre isso, seria bem óbvio. Caramba, cara. Como eu odeio o Biaco e não faz nem um episódio. E o que é que vamos discutir? A razão pela qual todos estamos reunidos aqui nesta sala de aula... Primeiro... Eu preciso confirmar uma coisa. Todos aqui... Existe alguém que realmente se lembra como chegou a esta sala de aula? Hã? Nós... Olhamos um ao outro. Um olhar de surpresa apareceu no rosto de todos. Nenhuma pessoa levantou a mão. Eu vejo. Então... Assim que perceberam, estavam todos nesta sala de aula. Então todos aqui estão na mesma situação. Cara... Isso se passa no passado, digo... Depois dos eventos da Hope Speak em Dandorão 1? Por que diabos alguém voltaria aqui? Por que o Biacoia voltaria pra cá e... Perderia a memória de novo, talvez? Não, não é possível, cara. Eu não quero trair muitos detalhes pra não dar spoiler pra quem não viu o Dandorão 1 e puder assistir agora, mas... Não importa o quanto pense sobre isso, não é natural. Mesmo você, de aparência estúpida, concorda, certo? Com certeza é estranho. Ninguém se lembra de como chegou até aqui. Ei! O que você quis dizer que pareça estúpida? É... O meu cabelo é muito natural, sabe? Quando eu entrei no campo, eu senti uma estranha tontura. Agora estou aqui, eu não sei o porquê. Foi o que eu experienciei antes de chegar aqui. É correto dizer que isso aconteceu com todos nós. Isso... Aconteceu comigo também, mas... O quê? Quer dizer que não foi apenas comigo? Todos sentiram a mesma tontura? Isso é estranho! Por que eu estou fazendo esse sotaque pra ele? Eu não sei. Vamos esperar que seja só uma coincidência, mas parece bom demais pra ser apenas isso. Então você está dizendo que não é apenas uma coincidência. Significa que podemos especular sobre quem é o responsável por esse fenômeno estranho. O... responsável? Como assim? Parece que... Isso vai ficar ainda mais estranho. Ah, você não faz ideia, Hashime. Ah! Não sei o que estão preocupados com isso. Não parece ser grande coisa. Ah... Oi, personagem de Yu-Gi-Oh... O que você quer dizer com isso? Quero dizer, é... Que esse é o menor dos problemas. Ah? Como assim? No lugar de tentar descobrir por que estamos aqui... Nós deveríamos tentar descobrir por que não podemos sair. Como assim? Ah? O que quer dizer com não podemos sair? Não posso, mano. Ah, é sério? Eu vejo ele correr até a porta e tentar com toda a sua força abri-la, mas... Oh, shit. Não quero abrir. Eu não consigo. Ah? Mas por quê? Pouco depois de que cheguei aqui, tentei sair pra dar uma cagada. Meu Deus, eu não acredito. Mas a porta não se mexeu nem um pouco. Eu não acredito que eles fizeram isso. Cara, que perfeito. Ei, ei, o que que tá acontecendo? Mesmo com todas as minhas forças, eu não consegui abrir. Seria absolutamente impossível para todos vocês. O quê? O que você quer dizer que ela não conseguiu abri-la? Por quê? Isso não é possível. Ela tá certa. É impossível. Porque quando eu atravessei a porta, ela abriu normalmente. Não estava trancada. É, exatamente. Por que vocês não pedindo pra eu segurar a porta? Embora eu não saiba quem está trabalhando pra fazer isso. Não há como negar que fomos trancados dentro dessa sala de aula. Trancados? Cara, tem muitas vozes pra eu fazer. Eu tô ferrado. O que você quer dizer? Quer dizer que... Eu, de repente, comecei a perceber o quão pesado meu corpo estava. Como se um sentimento de pavor indescritível começasse a subir em meus ombros. T-talvez... Talvez... Tenhamos nos metido em... Algum... Perigo... Alguma pegadinha ou coisa assim. Ou talvez... Não faria mais sentido pensar que essa seria a prova de admissão. Uma... Prova de admissão? A Hope Speak Academy? Mas... De acordo com a Hope Speak Academy, não existe tal prova de admissão. Eles podem dizer isso publicamente, mas... É possível que isso seja realmente uma prova de admissão especial. Isso está errado! Ai, meu Deus. Ah, você está errado. Isso não é uma prova de admissão. O que foi isso? Ei, gorducho. Por que você fez essa voz de baitola de repente? Quem é você, cara? Eu vou ignorar seu comentário sobre o meu peso. Mas a voz que você ouvia não é a minha. Hã? Então, de quem era? Ahm... Na verdade, é minha. Quem está aí? Onde você está se escondendo? Parece que veio... De trás da mesa do professor. Atrás da mesa do professor? Tudo bem. Vejo que todos chegaram. Vamos começar. Hã? Oi? What the... Eu estou fazendo a voz errada esse tempo todo. É que eu estou pensando que... Hã? Ué? Quem diabos é você? E o que você fez com o meu oceio preto e branco? O que é isso? Hum... Parece que é um animal estufado. É verdade. Eu sou um animal estufado, estufado. A Mágica Miracle Girl, Usami. A.K.A. Usami. Eu não posso parecer assim, mas eu sou seu professor estufado. Sof teacher. Nice to meet you all. What the fuck? Essa é a única palavra que eu consigo pensar. Hã? Estou tendo alucinações? Sou o único que está vendo isso. What's going on? Não, eu... Também tô vendo. Ah, que chihuahua falante é esse? Ah, pfff, what the fuck? Ah, que é? Isso não é um chihuahua? Caramba, ninguém sabe o que é um coelho. Eu só estou um pouco fora de forma. Coelho é um animal adorável, bem fofo e peludinho. Não tem asas, mas eu tenho. E isso é o que eu sou. Uma mascote coelha que canta, dança e conversa. Espera aí. Espero processar isso direito. Tá certo. Ah, o que vocês acham? Eu nunca vi um bicho de pelúcia que pudesse cantar, dançar e conversar. Provavelmente é controlado remotamente ou algo assim. Não haja como uma bichinha na frente desse brinquedo. What the fuck, cara? Mesmo assim, que seja controlado remotamente também não parece bem viva. Parece bastante avançado pra um brinquedo. Como se move e o que fala não importa. O importante é que, com base no que ela disse, parece que ela sabe de algo sobre a nossa atual situação. Claro que sim. Sou a professora responsável por essa viagem escolar. Ué, viagem? Viagem escolar? Ei, o que você quer dizer com viagem escolar? Um grande grupo de alunos faz uma viagem acompanhada com o professor. É o maior evento do ano letivo. Não estamos procurando por uma resposta tão literal, sabe? Agora vamos partir para a divertida viagem escolar. Partir? Hã? O que você quer dizer com viagem escolar? É uma gaivota bugada. Não, apenas a minha visão, mas minha mente também. O mundo simplesmente parou de fazer sentido. A sala de aula entrou em colapso com o cenário e o que apareceu diante de mim em vez disso foi... O céu azul. Núveis brancas. Cara... Eu não vejo isso há semanas, desde que eu estou preso dentro do meu quarto, jogando MMOs. Mara azul, ondas brancas. Esse cara deve ser um pesadelo. Que diabos é isso? Ahm... O mundo? Não importa o quanto eu estava tentando raciocinar. Ainda era anormal para mim. Claramente impossível. Absolutamente maluco. Calma, Rajme. Era só um cenário de Hollywood, talvez, mas... Descaradamente ilógico. Meu Deus. Pra que tantos adjetivos assim? Ahm... O quê? Por que eu rio? Eu não sei mais. Isso... Isso é uma piada, né? Onde estamos? O que está acontecendo aqui? Pessoal, por favor, fiquem calmos. Não há motivo para entrar em pânico. Vem. Vejam esse lindo oceano. É como se os seus corações estivessem sendo purificados, não é? Ele purifica tudo. Até mesmo as coisas ruins. Espere. Me dê uma explicação detalhada. Onde diabos estamos? Onde, você pergunta? Bem, obviamente estamos no melhor lugar que se possa estar. No lugar onde o sol irá sempre raiar. No meio do mar. Eu sei que isso é um mar, mas... O que estamos fazendo aqui? Sabe? Você ficará rouca se continuar gritando assim. Mas... Há pouco estávamos na escola e agora estamos perto do mar. Isso... Isso é impossível. Por favor, não se preocupem. A viagem escolar acabou de começar. E isso é tudo, pessoal. Mas que tipo de viagem escolar é essa, de repente? Você pulou tudo aquilo que vem antes. Tipo as canções no ônibus e tudo mais, sabe? Ela está certa. Todos nós deveríamos estar frequentando a Hope Speak Academy agora. Ah, a Hope Speak Academy. Entendi, entendi. Não me diga que... Vocês estão sendo inseguros sobre a Hope Speak. Então, nesse caso... Por favor, esqueça a Hope Speak Academy. É por isso que estamos fazendo uma viagem escolar. Hã? O que diabos você quer dizer com tudo isso? Ei, o que é você? E o que você está planejando? O quê? Eu não estou planejando nada. Eu estou fazendo isso para proteger todos. Estou orando do fundo do meu coração para que a esperança cresça dentro do coração de todos. Não há nada perigoso nesta ilha. Então, por favor, não há necessidade de se preocuparem. Ilha. Você acabou de dizer... Ilha? Se eu não me engano, isso é... Um pedaço de terra cercado pela água salgada do mar. E também tem mais. Eu só não me lembro agora, mas tem mais. Sim. E é linda, por sinal. Esta ilha foi preparada para todos nós. Uma ilha livre de outras pessoas e perigo. Você está dizendo que essa ilha é deserta? Talvez você nos trouxe para essa ilha inabitada para fazer com que a gente mate uns aos outros. Oh, meu Deus, pera... O quê? Matar uns aos outros? Não seja tolo, rapaz. Isso não é o rei das moscas. Não, de jeito nenhum. Coisas sanguinárias como causar violência ou infligir dor é um não-não bem proibido nesta ilha. Só em ouvir a palavra matar, já me deixa aterrorizada. Ah, tão assustador! O que você está pensando? Então, o que é essa viagem escolar que você mencionou? O que pretende fazer nos trazendo para essa ilha? Certo! Vou anunciar para todos neste momento! Enquanto vocês relaxam nesta ilha paradisíaca, vocês devem se dar bem com todos e fortalecerem os seus laços. Essa é a regra principal desta emocionante viagem escolar. Emocionante viagem escolar? Passem estes dias pacíficos e relaxantes criando esperanças e descansando, livre da dor e do sofrimento. Na verdade, esta emocionante viagem escolar é o dever de todos! O quê? O que você quer dizer com isso? Então, agora... É... Desnecessário dizer isso, mas não tive a mínima ideia do que ela estava falando. Eu não entendi uma palavra. Mesmo esse jogo estando em português dessa vez. Então, assim, como uma cortina baixando lentamente... A minha mente parou. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu faço a mínima ideia do que está acontecendo Isso não esclareceu nada, cara Essa é a única coisa que eu posso dizer com absoluta certeza Bem-vindo a ele, Danga Vou explicar os controles básicos para você Com o mouse você pode movimentar a mira na tela O cursor reagir, pressiona o left mouse Eu estou no controle, meu amigo Eu sinto muito, eu não estou usando as configurações de teclado Mas eu acho que eu sei como funciona o manóvel Enfim Vamos explorar as coisas Câmera de segurança Não, oceano Tá Acho que não tem muito o que explorar aqui Não dá para explorar a gaivota Vamos ver o que é isso aqui Tenho certeza que vou me arrepender de jogar Mas é isso que faz ser divertido Hã? A tela está apagada Para que isso é usado? Tá legal, não entendi qual é aquela linha de texto anterior Mas tudo bem Estranho Mas interessante E o que que você tem para me dizer? Antes de falar com aquele cara Eu deveria tentar entender a situação Ah, ok O mar, então O mar cristalino Brilhante e azul É perfeito para uma ida tropical Mas O que está acontecendo aqui? Eu nunca pedi por algo assim Eu só quero a minha casa A câmera de segurança Isso é uma câmera Uma câmera de vigilância Estamos sendo monitorados É, ele roubou minha fala Não diria que estamos sendo monitorados Acho que estamos sendo Vigiados para a nossa segurança Bem É uma perda de tempo pensar sobre isso Melhor não nos preocuparmos, sabe? Apenas com câmeras Por toda parte Qual é desse cara? Como ele pode estar tão calmo Numa situação como essa? Talvez ele seja Apenas um cara tranquilo É, talvez E aí? Eu já posso falar com você? Não Ah Coqueiro Por que não? Acho que faz sentido ter palmeiras Em uma ida tropical, não é? Eu sou uma palmeira bem bonita Mas Agora não é hora de ficar impressionado com isso É Eu quero falar com ele, sabe? Então Como está se sentindo? Já se acalmou Ah Compreendo que ele esteja confuso ainda Depois de tudo o que aconteceu Mas Por que não começamos com uma apresentação? Apresentação? Eu sou Nagito Komaeda Nice to meet you Ok Oi Ele é o supremo sortudo? What the fuck? Pera Ah Junto com a minha apresentação Acho que também eu vou falar sobre o meu talento Para que você saiba Por que a academia Por que que a RoboSpeak me escolheu? É Por que diabos você tem o mesmo talento que o meu garoto Makoto? Bem Mesmo que eu te diga No meu caso É um talento muito decepcionante Um talento decepcionante? O que que você quer dizer com isso? Eu tenho sorte O que que você está falando? Isso não é uma piada nem nada É Esse é o meu verdadeiro talento Eu sou o super colegial estudante Sortudo É Pelo menos é assim que eles me chamam Super colegial sortudo What the fuck? Através de um sorteio nacional Aparentemente apenas um aluno comum É selecionado aleatoriamente para participar Da academia Da RoboSpeak Academy Com o título de super colegial estudante Sortudo Eu esqueço do sortudo Mas é E quanto a uma Talvez uma conta tenha sido Ah, então Ah, tá Entendi, entendi Ainda suspeito, mas O vencedor acabou sendo eu Escolhido por um sorteio Isso tá certo Hum Isso é muito suspeito Mas eu não vou julgar o cara Ele só deve ter sorte Quero dizer A sorte realmente pode ser considerada um talento Que estranho Você parece Incomodado Ah, não Eu só Não tô incomodado nem nada Relaxa Não, tudo bem Eu Também tenho sentimentos mistos sobre isso Nunca pensei que um estudante do ensino médio Sem talento como eu Entraria na RoboSpeak Academy No começo Recusei Falei que eles não me mereciam Mas eles disseram que realmente queriam que a aceitasse Aparentemente essa é tão chamada sorte É um talento que nem mesmo a escola consegue compreender E então para estudá-lo A escola escolhe um super coligial sortudo Todos os anos através de um sorteio A RoboSpeak Academy é incrível Se eles realmente conseguem estudar algo tão vago quanto a sorte Bem Graças a essa sorte Um cara como eu foi capaz de entrar na RoboSpeak Então eu sou grato Mas por outro lado Eu me sinto um pouco fora do lugar aqui Ah, desculpe Eu tenho o mau hábito de ver a maioria das coisas Através de uma perspectiva pessimista Embora eu seja muito sortudo Sim Acho que esse é o fim da minha apresentação Nagito Komaeda Ele não parece ser o cara mais confiável do mundo Mas Também não me parece ser uma má pessoa Agora é a sua vez Certo, meu nome é Rajme Hinata Então, deixe-me fazer uma pergunta Qual é o seu talento colegial? Ahm Eu, ahm Eu Abri a minha boca Mas palavras não saiam Senti meus pensamentos travados na minha cabeça Como se eu tivesse aberto o livro esperando encontrar palavras e Em vez disso Encontrei páginas em branco Foi esse tipo de sentimento desconfortável que tive As memórias que estavam tentando lembrar desapareceram completamente da minha cabeça Ahm Cara, o que que tá acontecendo? Sem perceber Meu corpo começou a tremer e ondas de desconforto começaram a bater contra mim O que houve? O que houve? Rajme O que houve? Ah Não Não se preocupa Tá tudo sob controle Eu acho Quer dizer, acho que ainda Estou muito confuso com tudo isso Hum Não sei não Você tá pálido pra caramba, cara Entendo como sua memória pode estar confusa depois de entrar repetidamente em uma situação como essa Tenho certeza que vai se lembrar logo com o passar do tempo Então Eu não acho que você precise se preocupar muito com isso Hehe Você Tem razão Então Acho que terminamos com nossas apresentações por enquanto Embora eu não saiba o que esteja acontecendo Espero que possamos nos dar bem Hey Alguma coisa acabou de fazer Um bip Ué Que som estranho Imediatamente coloquei minha mão no meu bolso Isso mesmo Esse som eletrônico estava Saindo De dentro do meu bolso Mas que raios é isso? Ota É, bem bonito Se parece com um PDA Ou um celular Por, por que que tem algo assim dentro do meu bolso? O Sam estava distribuindo antes Você Não se lembra? Ah, sim, claro Você parecia muito fora de si quando isso estava acontecendo Ah, agora que você mencionou Acho que eu me lembro mais O que é isso? Isso é um E-handbook Ah, o que? O Sam Você não pode parecer assim do nada Que... De onde foi que você veio? I'm sorry Não Eu te assustei Sinto muito Dizem me desculpar Como uma boa garota De qualquer forma Você não acha isso legal? Esse e-handbook é absolutamente vital Para esta viagem escolar Portanto Certifique-se de não perdê-lo Esse dispositivo é importante para mim Eu pedi a todos para usar seu e-handbook Para reunir todos os fragmentos da esperança Fragmentos da esperança? Bem Nessa ilha você poderá obter fragmentos da esperança Quando se dá bem com seus colegas de turma À medida que seu relacionamento com todos foi melhorando Você poderá reunir mais fragmentos Colete os fragmentos da esperança De modo que a flor da esperança alcance sua plena floração Na verdade isso é O principal objetivo desta viagem escolar Amor, amor Ei Você não pode ir embora dizendo amor, amor Ela se foi Um bicho de pelúcia que se move Fala e também aparece quando e onde quiser Independente de quem realmente esteja controlando Isso ainda não faz sentido E o que são esses fragmentos de esperança? Qual é o problema dela? É como se estivéssemos em um jogo ou algo assim Se isso for como um jogo já é bastante reconfortante Eu adoro jogar Isso significa que não estaríamos em perigo de imediato Você provavelmente está certo, mas O mais importante Você não sabe nada sobre os outros alunos ainda, certo? Então Eu acho que é melhor se você ao menos se apresentasse a eles Isso é verdade, mas Pra onde é que eles foram? Talvez Talvez estejam explorando a ilha também Explorando a ilha? Ei Enquanto estaremos vivendo nessa ilha Devemos aprender o máximo sobre ela Por exemplo Qual é o nome dessa ilha? Existe alguma maneira de escapar? E sobre comida e dormitórios? Então Por que não terminamos de nos apresentar aos outros? Exploramos a ilha Eu praticamente já me apresentei a todos, mas Mesmo assim eu irei com você Então Ele decidiu vir comigo Bem, eu acho que Será bom pra mim Talvez eu ficaria perdido se eu estivesse sozinho Devemos ir então Ah, Jimmy Por que você está tão desconfiado dele? Ele parece um cara legal Mas será que está tudo bem mesmo? Ahn Por que não estaria, cara? Ele Está de casaco Num sol De lascar desses Se estejam tão relaxantes Numa situação como essa Talvez seja o clima tropical Ou deve ser culpa da Qual o nome dela? O Sammy? O que foi? Ajme Vamos logo Sim Tudo bem De qualquer forma Se isso for um pesadelo Não tem ideia Se já começou Caramba Que tipo de pesadelo é esse? Você poderá ser capaz de usar o e-readbook agora Para usá-lo Verifique Blá, 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 blá F1 Eu estou usando O O meu controle Então Eu não sei as teclas Mas tudo bem Eu vou descobrindo com o tempo Se for mesmo Do grau pra um Eu lembro na hora Basicamente é isso que o meu e-readbook faz Agora por favor Vai em frente Ah certo Pode sair Usando o botão R Ou B Eu não cheguei Enfim Sai Ah Sobre explorar a ilha Parece que um mapa dessa ilha foi instalado no e-readbook Se usarmos isso Devemos ser capazes de encontrar todos facilmente Pra ser honesto Antes de chegarmos nessa escola Eu fiz algumas pesquisas sobre todos na internet Não aprendi muito sobre todos Mas Tenho certeza de que posso lhe ajudar com algumas informações Espera Você consegue pesquisar por coisas assim na internet Ai meu Deus Nós Ah Você não sabia Já estamos no século XXI Sabe Não é tão esquisito assim Essa escola é muito popular Então há fóruns online Dedicados só para falar dos alunos Então Eu também estava lá Hum Não me lembro de ver seu nome lá Provavelmente eu não devo ter prestado muita atenção Bem Não é sua culpa se você não consegue se lembrar Tenho certeza que meu nome foi mencionado lá Afinal Eu sou o protagonista É Eu não estou gostando muito do Raj Ele não gosta do Do Nagito né Não é um erro ter sido aceito na Hope's Peak De qualquer forma Vou te ajudar então Por que não começamos com uma apresentação Certo Tudo bem Hum Primeiro eu preciso me apresentar a todos os outros Que estão nessa ilha Então Ah me desculpe Eu esqueci de informar sobre uma coisa Se você olhar para o mapa no seu e-handbook Você será capaz de ver onde todos estão Você também pode viajar Instantaneamente para qualquer lugar Apertando H Além disso Outras teclas que você não vai usar Porque está no controle Então É Esse é o tutorial Primeira ilha Viajar na Então isso daqui é um arquipélago Não é uma ilha Como se isso realmente importasse Tá legal Talvez isso seja uma ilha Faz sentido É um conjunto de ilhas Enfim Provavelmente já percebeu isso Mas seu Você tem seu próprio pet Hã? Seu pet cresce baseado no número de passos que der Então Tente caminhar em vez de usar o teleporte Quando você terminar de criar seu animal de estimação Pode haver Uma pequena recompensa Hã? Ok Isso é interessante Então se eu ficar andando Eu upo meu pet Vamo lá Primeiro deixa Deixa eu ver o meu menu afinal Ah Relatório escola Uh Ok Todos Hã Cara eu ainda não acredito que o Biaco engordou assim Não é possível Como assim cara? Isso é uma realidade diferente Eu não sei Enfim Hã Vamos ver O pessoal Eu não tenho nome de ninguém Eu já gostei muito dessa garotinha Hã Dessa também Ela Parece interessante Eu diria Hã Deixa eu comparar o Hasmi com o Nagto Eu sou mais alto que ele Hell yeah Toma isso Tudo bem na sua cara Nagto Eu espero que o problema de altura De Danganopo 1 Não seja passado pra cá Mas é Eu me sinto mais alto agora Talvez seja por causa do meu cabelo Mas É Não O Hasmi também Aliás o Nagto também tem O cabelo pontiagudo Hã Esse é o meu pet Vamo Levanta-se Oh pera ali Eu tenho que dar mais 88 passos Até Até ele crescer Sair do ovo Sei lá É Eu não consigo fazer nada Então Eu imagino que seja isso E eu já dei 12 passos Tudo bem Vamo tentar Hã Dei alguns passos aqui E tal Mais alguns passos Por que não Ilha central Eu já já vou lá Eu realmente quero ver Qual é do pet Eu adoro essas coisas Uh Ok 63 passos Pode deixar jogo Eu vou dar tudo isso Enquanto eu Entretenho Pessoal De alguma maneira Isso é novo Cara Não tinha um gameplay Assim No Danganronpa 1 Eu eventualmente Vou ficar comparando Danganronpa 1 com 2 Porque Bom É a minha Fonte de referência 16 passos Meu Deus Ele tá tremendo demais Na velocidade 5 É Vamos lá Mais alguns passos E agora Falta quantos Dos 3 passos Tá legal 1 2 3 Esse foi um pequeno passo Para o homem Mas um grande passo Para o Não, não dei nenhum Eu acho que ele tem que dar Continuamente Ok Uh Foi Não Sistema não Pet Aqui Oh meu Deus Por que que ele é um coelho Igual ao Sabe Eu não sei Mas Que fofo Cara Nossa Eu tenho que dar mil passos Agora Ok Cara Que fofinho Eu quero cuidar dele Ele é o meu Tamagotchi Agora Não sei Provavelmente Não é o meu Tamagotchi Mas tudo bem Ajme Parece que se atravessarmos Essa ponte Chegaremos a outra ilha Que não está muito longe Que lá é seguro É isso que vamos descobrir Certo Se não for seguro Quando chegarmos lá Então O que você vai fazer Ah Cara Eu não tô gostando Da lábia Do Rajme Eu sei que Eu sou ele E tudo mais Mas Por que que ele é tão assim Desconfiado E acabei de reparar Que meu nível sobe também Quando eu ando Que legal Eu vou literalmente Correr muito nesse jogo Vou deixar o anelógico Pressionado pra um lado E só ficar correndo Pra opar de nível Enfim Não é como se o nível do garoto Fizesse muita coisa Mas Hã Fez uma ponte Logo a frente Mas parece que tem Um portão bloqueando Provavelmente é uma ilha Do outro lado da ponte Mas Parece que não podemos Atravessá-la Hã Pera aí Hã Aqui no mapa Onde está todo mundo Afinal Ué Parque Jabewalk Jabewalk Eu posso ir pra lá Diretamente Eu posso Ok E é lá que está o Biáquia Não é? Diz que sim É uma área nova Ok Ele está ali Então Aqui é um parque Um parque Cercado pelo oceano É tão legal Essa atitude Descontraída Está me dando Meus nervos Mas Se não estivéssemos Em uma situação como essa Eu provavelmente Estaria aproveitando O banho de sol Se É a palavra-chave Como está indo Com a sua apresentação Eu gostaria de informá-lo Que você deve ter notado Mas Sempre tem um nível Exibido no canto superior Blá 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 Eu já sei O Apresentador Hã Texto verde Eu sei lá É basicamente Tudo sobre o nível de Habilidade Da grampa Nós Já sabemos Bastante disso Então É uma estátua de bronze De vários animais Ele disse É enorme Uau Que estátua enorme Sim É grande Mas Também é um pouco Assustadora Você acha? Para mim parece Esplêndida Quer dizer Olha para isso Provavelmente Simboliza toda a ilha Com certeza Ela é enorme Símbolo dessa ilha Ok Eu não sei como Isso pode representar a ilha Um tigre Uma cobra Um pegas Um cavalo Mas Biáquia O que você quer? Ele não parece Muito amigável E tem uma aura Largamente Oprece Eu não acredito Que eles usaram Essa palavra Mas Até que combina Com a aparência Meu Deus Que bom project Eu adoro vocês Ah Biáquia Tem tempo para apresentação Apresentação? Vamos Rajme Olá meu O nome é Rajme Rinata Prazer em conhecê-lo Sou um grande fã De Danganronpa 1 Digo Meu nome é Biáquia Togami Então é mesmo Biáquia Mas Que raios Aconteceu? Por que que ele está Com sobrepeso? Ahm Por que que ele não se lembra De nada também? Terminei É só isso Certo? Saia de perto Agora Eu consigo ver claramente Que ele não foi Com a minha cara Bem Esse é basicamente Biáquia O que você quer dizer? Esse cara É particularmente especial Mesmo para os padrões Dos super colegiais Ele é o próximo Na linha de sucessão Da sua família Que Conglomerado De conglomerado Financeiro Essa palavra é difícil Ele já começou A gerenciar As operações comerciais E seu patrimônio líquido É Bem Vasto É completamente Correto Chamá-lo Super colegial Herdeiro Ele é o Epítome Ahm É uma palavra Mais difícil ainda Isso é como Uma história de origem Em mangá Você aí Rajme Certo Diga-me Porque a academia A Hope Explica a cara Me escolheu você Qual é o seu talento? Ahm Bem Isso Honestamente Não me lembro Você Não se lembra? Aparentemente Ele perdeu sua memória Com o choque E realmente Não se lembra De muita coisa Mas que tolo Eu não vou perder Meu tempo Com um plebeu Como você Ahm Não acredito Que terminamos De falar Então Por quanto tempo Pretende ficar aí Parado Mova-se Parece que essa é A única coisa Que vocês magros São bons Aham Você é bom Rolando Senhor Ahm Vamos embora Rajme Ele não é Muito de papo Sabe Sim com certeza Sua Estatura E sua Esmagadora Aura de requinte Apenas afasta As pessoas Isso que significa Ser o super Colegial herdeiro É Pelo menos Ele virou nosso amigo Conseguimos um fragmento É Eu aceito Tá legal Ahm E esse monitor aqui Como eu pensei Uma tela apagada Não parece Uma televisão normal Sério O que diabos É isso É só um monitor Ahm E uma câmera De segurança Também Mesmo se estivermos Sendo monitorados Para nossa própria segurança Eles estão sendo observados Isso realmente Não é nada Confortante Pense nisso Como um BBB Rajme BBB 2019 Pra onde mais Eu posso ir Não tem nada Que eu possa interagir aqui Ah Aparentemente Não Aparentemente Não Que eu já não tenha Então Acho que eu só preciso sair E voltar pra ilha central Calma Eu não tinha mais nenhum caminho Pra ir pra lá Não é Ou eu tô perdido Não Calma Eu só posso ir Pra esses dois caminhos Pelo menos Pelo que eu tô notando Acho que eu vou ter que procurar Por outras pontes Ou Talvez voltar Eu só quero subir de nível Falta muito pouco Pra eu subir Do nível 1 Pro nível 2 Só anda mais um pouco Rajme Só mais um pouquinho Falta pouco Vamos lá Esse é o grind eterno Pessoal Esse é o Verde Essa é a graça De Danganopa Uhul Ah Ele é um Será que eu tenho que voltar Pra lá Não parece certo Mas Ao mesmo tempo Eu não tenho mais nada Pra fazer aqui Não parece que tem como ver Mais ninguém no mapa Então Oh pera Meu Deus Eu sou estúpido É claro que tem Muita gente ainda Que eu posso falar Aqui tem muita gente Nossa Tá certo É pra lá que eu quero ir Ainda mais porque Eu não vou comentar sobre Ahm Como é que eu vou pra lá Não tem nenhuma espécie De teleporte Ou coisa assim Seria bem prático Sabe Eu tô fazendo alguma coisa Errada talvez Tira Todas as ilhas É Era pra cá Não queria ir Não consigo teleportar Talvez pra esse ponto rosa Oh pera Foi Não Eu tô na ilha central What a hell Eu tava aqui antes Pera Será que era lá Talvez Seja na ilha central Eu não explorei ela direito Só pra confirmar É ok É aqui Eu tô na ilha central E eu tenho que ir pra esse hotel Arredores Ok É pra lá que eu vou então Eu só tenho que Chutar um lado Eu chuto que seja pra direita Porque direita sempre Não é Ok vamos lá Enquanto isso eu Eu vou pôr A minha pet Porque ela Tem como mudar o nome dela Provavelmente né Eu não sei na verdade Por favor Se eu puder Me digam Tem um aeroporto aqui Ele tá no caminho Eu tô no caminho certo Hotel é aqui Eu só vou continuar indo Eu não Eu não quero parar Em outros lugares antes Eu realmente quero ir Pra onde tem mais gente Agora pra poder Conhecer o máximo De pessoas Tem um supermercado aqui Que legal cara Isso é bem maior Do que da última vez Bom Hotel Parece um lugar bonito Uau É piscina Uau Esse hotel é muito legal Hotel Mirai Hã Parece que é nomeado Com a palavra japonesa Para futuro Mirai Quando a coelha Nos disse Que iríamos viver aqui Achei que queríamos Que montar um abrigo Ou algo assim Se pudermos viver Nesse hotel Acho que não precisaremos Nos preocupar Com conforto Conforto não é Uma opção aqui Nem sabemos Por que fomos trazê-los Para essa ilha Como você pode Simplesmente Aceitar isso Nagto Você Parece que não liga Bem Parece óbvio Que essa área Seria uma boa base Então Por que não olhamos Um pouco ao redor Ele ignorou Completamente O que eu disse Por que esse cara Está tão calmo É como se ele não achasse Que a situação Fosse grande coisa Bom Ele Deve ser só A história dele Cara Será que ele já passou Por muito trauma Ou algo assim Não sei O mapa será exibido Se você apertar Tab Eu disse O tab Não me faça repetir O que é tab Aqui no controle Não 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 Definitivamente não Oh Foi É o triângulo Ok Parece que Aqui é o meu quarto Está piscando É o meu quarto Esse chalé Parece ser um hotel Improvisado Oh Oi Era isso Eu quero Eu quero entrar No meu quarto What the hell Acho que eu tenho que conhecer Todo mundo antes né Ai Isso não me dá a escolha Oh oi Como você está Cara Hum É mesmo Você ainda não me disse O seu nome Bem O meu nome é Eu sou o Ultimate Team Manager Nekomaru Nidai Ah Tá mais pra Supremo Jogador de Yu-Kyu-Oh Ah Olá Eu Sou o Rajme Hinata É Eu sei É o nome de garota Não liga pra isso Espera aí Sua voz está muito fraca Deixa sua voz sair do fundo Do seu estômago Ah Eu sou o Rajme Hinata Não Você pode fazer melhor do que isso Faça novamente Meu nome é Rajme Hinata Prazer em conhecê-lo Eu sou o Nekomaru Nidai Não se esqueça Mesmo se for pro inferno Eu sou o Super Colegial Líder de equipe Nekomaru Nidai Você não precisava repetir seu nome Eu Não vou esquecer Claro Claro Ele com certeza É turbulento Não apenas pela voz Mas também pela sua aparência Nekomaru Nidai É reconhecido como Supremo Colegial Líder de equipe Eu confundo sempre Quando eu digo Super e Supremo Super Colegial Líder de equipe Ele não está em nenhuma equipe Apenas lidera elas Ele não é apenas um líder de equipe qualquer Afinal ele é um super colegial Ele já viajou para diversas cidades E cumpriu um papel ativo em vários clubes esportivos Administrando suas equipes Uma vez ele levou uma equipe de futebol americano Cheia de delinquentes a vitória no campeonato nacional Ele também já resgatou um clube de beisebol à beira da falência E os levou a vitória nacional igualmente Há rumores de que ele treinou até mesmo aquele arremessador japonês famoso Que joga na língua americana Tudo isso com 16 anos Estudando no ensino médio Se tudo isso for verdade Então ele merece mesmo ser chamado de super colegial Líder de equipe Mas Mas com estatura como a dele Seria melhor se ele jogasse uma equipe Em vez de gerenciá-las É, nem fala cara Mas É, tudo bem Cara What the fuck Você tem como vestir uma calça um pouco menos apertada? Dá pra cuidar desse coisa aí, por favor? Eu não pude não reparar Ah, que lindo, cara Borboletas Artificiais Elas não parecem nem um pouco de verdade Eu acho que não foi a intenção, talvez Oh, pera Ai meu Deus, é aquele garoto Eu tô com medo de Da minha moral ser ferida Quem diabos é você? Não fale todo simpático igual um merda, idiota Ah, meu Deus É sério Eu não sei o seu nome Mas cara De todas as três frases que você disse nesse jogo Todas elas tiveram um insulto Esse cara já está com um péssimo humor Tá olhando aqui Se quiser falar algo, fala logo, desgraçado Relaxa, Fuyuhiko Estamos aqui apenas para nos apresentar O quê? Se apresentar? Veja Veja Vocês não foram devidamente apresentados um ao outro, certo? Não é como se eu me importasse O nome é Fuyuhiko Kuzuriyo Só para que estéssemos Eu não planejo acto friendly E cê com vocês Eu não planejo acto friendly E cê com vocês Tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar deles antes, certo? O clã Kuzuriyo Kuzuriyo Seja lá o que for É o maior sindicato criminal da nação Com uma associação superior a 30 mil membros O que significa que ele é o super colegial Yakuza O rideiro de um clã Yakuza E ele é logo do clã Kuzuriyo Sem mais nem menos O Kuzuriyo Por sinal Mencionar a sua cara de bebê perto dele é expressamente proibido Ficará sem dedos antes mesmo dele acabar com você Nossa, essa foi por pouco Eu já ia perder os meus dedos Lembra que ele só pensou nisso Nagito Você é o meu salvador ou algo assim What the fuck? Isso foi meio forçado, né? Você tá exagerando, não acha? Sim, eu acho É impressão minha ou A camisa do Nagito lembra muito aquelas camisas fé Que todo pose ele usa Ei, desgraçado Vocês já terminaram por aqui? Que tal colocarem o rabo entre as pernas e vazarem daqui, porra? Meu Deus, cara Qual é a necessidade? Pra que usar essas palavras? Esse vídeo precisa ser monetizado, sabe? Por aqui agora, talvez Hajime Hajime Não acho que seria melhor se olhássemos por aqui um pouco mais Ah, claro Tá Ah, não que eu tenha visto alguma coisa a mais Tem alguma coisa que eu possa fazer por aqui? Nagito Eu tenho que falar com você Se pudermos viver nesse hotel Eu não acho que precisamos Eu já falei tudo isso Então Apenas pude, Hajime Ah, tá legal Eu não posso vir pra cá Senão eu vou estar saindo Eu quero falar com mais pessoas que estão lá dentro, provavelmente E eu não posso também acessar o meu quarto, né? E o dos outros? Provavelmente não, mas É, eu não posso O meu talvez Agora tenha acontecido alguma coisa E seria bem interessante Não Hum Como que eu entro lá? Pera, tem mais entradas ali Calma lá, eu não tinha reparado nisso Ah Então eu acho que nós vamos falar com mais pessoas ainda Eu não sei quanto tempo está de episódio Mas Oh, ui Da onde foi que você veio, garota? Eu passei direto por você Eu juro que eu não te vi Ei Ei Você não é aquele que estava deitado na praia com os braços cobrindo a cabeça Ah Eu estava tecnicamente desmaiado, mas sim Ei, você tem que ficar firme, sabia? Em tempos assim, é trabalho dos garotos, manter as garotas a salvo Eu já não gostei dessa garota Quer que me apresente? Eu não fiz isso ainda, né? Vamos ver Eu sou Mahiro Kouizumi Eu vou começar com você A super colegial fotógrafa, legal A Mahiro é a super colegial fotógrafa Ela tem um futuro promissor como uma foto jornalista Eu sou especialista em fotografia, mas ouvi dizer que ela é uma jovem fotógrafa que já ganhou inúmeros prêmios E sobre isso, ela é conhecida por sua habilidade em tirar fotos de pessoas Super colegial fotógrafa, aham Bem, ela tem uma câmera pendurada no pescoço, eu meio que já suspeitava disso Francamente, estou um pouco aliviada, vocês parecem decentes Ah, decentes? Bem, há muitos estranhos aqui Eu não sei dizer se eles são realmente super colegiais ou um bando de malucos Estou ansiosa para nos darmos bem e podermos sair dessa ilha Mas eu estava preocupada se as coisas dessem errado Sair da ilha? O que você quer dizer? Hein? Você não sabe? É isso que aquele bicho de pelúcia eu só me disse Depois de terminar de recolher todos os fragmentos de esperança que você ganha ser amigo de todo mundo Essa bobagem chamada viagem escolar acabará E todos nós poderemos sair dessa ilha juntos Ué? É fácil assim? What the fuck, Nagato? Por que tu não me contou isso antes? Isso é tudo que a gente tem que fazer para poder sair e ir para casa? É verdade? Ei, você realmente deveria estar prestando atenção Isso é tipo, realmente importante Bem, Rajme, agora que você sabe Deve estar se sentindo um pouco aliviado, certo? Se vivermos pacificamente aqui Poderemos deixar essa ilha em breve Então não há nenhuma razão para você agir em pânico Mesmo assim Qual é o motivo? Por que temos que fazer algo assim? Quer dizer Ter todo o esforço de nos trazer aqui Para que possamos viver juntos E todos se darem bem? Isso não faz nenhum sentido Talvez Talvez Eu não saiba por que estejamos aqui Mas se isso é tudo que temos para fazer Para ir para casa Então Que seja No geral Eu estou feliz Quer dizer Não é realmente grande coisa Não é grande coisa? Sério? Disseram que estávamos em uma viagem escolar Sem aviso breve Então nos levaram para um lugar como esse Depois disso dizem Esquecemos a Hope's Peak Ele realmente acha que isso não é grande coisa Ei O que foi? Não faço o que? Não vai se apresentar Eu estou esperando aqui Faz tipo uma eternidade, sabia? Ah Perdão Eu sou o Rajme Hinata É um prazer conhecê-la Entendi Rajme Hinata Sinto desapontá-la Mas já fiz uma nota mental Para lembrar de você Como o desconfiável Rajme Vai ser difícil Para me fazer mudar de ideia Então é melhor você ter culhões E fazer o seu melhor Vejo que acabou De ser humilhado Rajme What the fuck, cara? Esses jogos são tão forçados Eu estou falando com vocês dois É melhor vocês terem culhões E se fazerem E se saírem bem Tá? Fazerem melhor É isso aí Eu já não gostei de você, cara Por um lado você É Eu não sei Você parece simpática Mas você parece muito séria Ah Talvez eu possa subir esse cara Oh, eu posso Ok Talvez tenha mais Restaurante Uh Ok Tem mais gente aqui sim Então Esse é o restaurante do hotel É enorme É enorme Poderíamos facilmente realizar um banquete aqui Esse local é Meio que tem um clima tropical de liberdade Liberdade Mesmo que estejamos presos nessa ilha Essa tem um ponto Rajme Mas Ah Dá pra você entrar na brincadeira um pouquinho Será que realmente estamos presos aqui? O que mais seria? Hum Eu não sei Mas Ah, bem Vamos terminar de nos apresentar primeiro Olha Há duas pessoas conversando ali What the fuck Está certo Estou tendo dificuldade Porque está cheio de veneno É realmente uma droga É Falando nisso Seria ótimo se você pudesse usar sua boca para chupar Wait What? O que? Veneno? Compreendo Ei, vocês Tem um momento Droga Droga? Bom dia Olá É um prazer conhecê-lo Olá Meu nome é Rajme Hinata Prazer em conhecê-la também Olá Olha Olha só Você deve ser um novo cara Meu nome é Teru Teru Hanamura Nas ruas que eu sou conhecido como o Ultimate Cook Mas Vocês podem me chamar o Ultimate Chef em vez? Ela tem mais de uma O sabor de grande cidade Você sabe? Espero nos darmos bem Eu estou desculpada Ah Isso me lembra Que eu não me apresentei adequadamente Estou terrivelmente triste Por te deixar esperando Meu nome é Sonia Nevermind Ok A Suprema A Super Escoligial Precisa Sou estudante de intercâmbio De um pequeno reino europeu Chamado Novos Novos Ah Você está causando alguns problemas aqui Lima Espero que possamos nos dar muito bem Digo mesmo Ah Espero nos darmos bem Pede clara igual porcelana Um dos azuis cintilantes Seus cabelos brilham como campo de trigo É como Se ela tivesse um encanto misterioso Que me fizesse querer olhá-la Para sempre Você está encantada Bem Isso provavelmente não dá pra evitar Ela é conhecida como a Super Colegial Princesa Que significa que ela é realmente uma realeza A Super Colegial Princesa Eu normalmente ficaria surpreso ao ouvir isso Mas Não é apenas a beleza É tão graciosa Sinto-me completamente à vontade Mesmo ela ser uma princesa real Ah Ah Pode ser rude eu dizer isso agora Mas Com sinceridade Eu me sinto feliz Você se sente feliz sobre o que? No meu país de origem Eu Não tive um único amigo da minha idade Cujá posição na sociedade Combinasse com a minha Então Ser capaz de fazer algo assim com todo mundo É uma experiência nova para mim Eu exalto as suas virtudes Exalta as minhas virtudes Exalta as minhas virtudes Ah Obrigado Eu acho Mas o que? De repente eu Sinto o desejo de ficar de joelhos e me corvar Ah 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 É gado demais Ah Ei vocês três Estão sendo deixados fora do cardápio Ou algo assim Não Não é isso Ah Teru teru Meio óbvio Você ter verificar o restaurante primeiro Como Super Colegial Chefe de Cozinha Você gostou? Hum Estava mentindo se eu dissesse que não fiquei interessado E como não quero ser mentiroso Então sinceramente Sim Eu gostei Embora eu goste do sabor da cidade grande da minha cidade natal Uma atmosfera rural como essa também é esplêndida Hum Ei Você é Refinado Culto Sim Sim eu sei Não Não é isso Você Simplesmente não parece muito preocupado Hã Preocupado? O que há para se preocupar? Na verdade eu estou muito feliz Feliz? Mas por que Sendo sério Rapidinho Por que Sério rapidinho What the fuck Tem uma suspeita furtiva de que a senhorita Peco é realmente extravagante Se é que você me entende Ah What? O que você acha? O que? Ela provavelmente está usando uma tanga preta agora também Quais são seus pensamentos sobre isso? What the fuck Com tango você quer dizer calcinha? O nariz dele está sangrando cara Ai meu Deus Agora então Vamos discutir isso em um outro lugar mais particular Bora 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 Não Obrigado Bem Deixando-se de lado por enquanto Também pode parecer inesperado para você Mas Sinto que a senhorita Sônia tem uma boa chance de ser vulgar Compreende? Todos sabem que princesas vivem sem ter o bom senso, certo? Por exemplo Eu poderia dizer para ela Que os meus lombos estão cheios de veneno E pedir-lhe para chupar What the fuck Então é por isso que Ele estava falando sobre veneno mais cedo Perdoe-me Do que vocês estão falando? Vamos discutir isso mais tarde camarada Não Eu não vou É melhor você não tentar isso de novo Enfim Quando eu fantasio sobre coisas assim Não posso deixar de imaginar meu futuro vivendo nessa ilha Cara Quando se trata de cozinhar e amar Paixão é o ingrediente mais importante Eu não gosto de você Esse cara parece perigoso Mas por uma razão diferente É, nem fala Já falei com todos aqui Foi isso Eu não quero Me interromar muito com esse cara Eu não gostei muito dele Vamos descer What the fuck Eu acho que ia ter que ter alguém assim né Eu sempre tenho Uh Ah Pois é Até o interior desse lugar também parece grande Se essa realmente fosse uma viagem escolar normal Estaria feliz agora Mas Por que somos os únicos nesse hotel? Estamos numa ilha deserta Não é como ter ninguém Pra uma ilha deserta esse hotel está muito bem cuidado Parece que a eletricidade aqui não será um problema Tirando esses ventiladores que se movem em câmera lenta O que diabos está acontecendo nessa ilha? Bom Eu não faço a mínima ideia ainda Mas eu estou meio divertido Conhecendo todo mundo E Chegamos Na parte que eu mais estava querendo Então Eu vou deixar isso Para o próximo episódio Onde conheceremos todo o resto do pessoal E conseguiremos avançar na história talvez E talvez Conhecer as duas best girls desse jogo Eu não sei Muito melhor pra assistir E eu vejo vocês no próximo episódio Até a garopa E eu vejo vocês no próximo episódio